Olá pessoal, tudo bem? Doutor Charles Black aqui na área. Galerinha, uma dúvida muito recorrente, tá? O que vem acontecendo muito, tá? É o seguinte, a pessoa, ela tem BPC Lua, tá? Seja do seu filho ou da sua filha, e esse pai ou essa mãe, ou alguém que tá ali no cadastro único, ele começa a trabalhar. E ele recebe uma carta do INSS, uma intimação, dizendo que seu benefício vai ser cortado devido à apuração de fraude, tá? Isso tem acontecido bastante, tá? O que que tá acontecendo? O INSS, hoje em dia, ele faz uma vasta vistoria nos seus benefícios. Principalmente benefício também de assistencial, né? Que é o BPC Lua, de benefício assistencial, seja deficiente, seja de uso. Então o que que ele faz? Ele começa a cruzar dados, né? Se a pessoa que tá no cadastro único começar a trabalhar, começar a oferir renda, o INSS vai bater lá no Kini e vai falar Opa, vamos fazer a verificação de renda. O que que geralmente acontece? O que que acontece? Ele emite uma carta, né? Por segurado, essa carta vai chegar lá via correio AR, né? Vai via SMS, a rede de recebimento, você vai assinar essa carta e ali o INSS vai te apontar 30 dias pra você apresentar uma defesa. Geralmente quando você não apresenta defesa, que é maioria dos casos, o que acontece? O benefício ele é cortado, ele é suspenso, ele é cessado, na verdade. Então pra reverter isso, o que você tem que fazer, né? É uma pergunta que eu mais recebo aqui. Galerinha, pra cessar isso, a gente tem que, pra reverter a situação, perdão, pra restabelecer o benefício, vai ter que entrar com ação via judicial, de restabelecimento do benefício, né? Dizendo, argumentando lá pro juiz que a renda hoje que o pai ou a mãe recebe, ainda assim não é capaz de sustentar a família. Porque geralmente as pessoas recebem rendas de um salário, geralmente, 1.500, 1.700, mas infelizmente o INSS ele costuma cortar sim, tá bom? Então fica mais uma dica, se você recebeu isso, não se desespere, tem como reverter. Focou no profissional, um profissional aí qualificado, né? Especialista de prevenciado pra poder te ajudar, falou? Olha, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite pra quem tá me assistindo. Tchau, tchau.